Depois, há as garrafas de água coloridas. A geleia arco-íris também é apreciada por Dion. A geleia de Bartolomão. Vídeos! Vamos! Bivou! Bivou eu o bivinador favor! Maravilha! Digo é um vídeo. É um vídeo tá aqui no vídeo. As bonecas Kid Game parecem estar gostando do pote de sorvete de Dion. Um sorvete perfeito para o Kid Game.